Os turcos não são provavelmente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo. Hoje, no Parlamento Português, o deputado bolsonarista e líder do partido de extrema direita daqui, o tal de André Ventura, disse que os turcos não são uma raça que são conhecidas por gostar tanto de trabalhar. E, em resposta, a deputada Alexandra Leitão interveio. A determinada bancada disser que uma determinada raça ou que uma determinada etnia é mais burra, mais preguiçosa ou menos digna também pode? Ela chegou a questionar o presidente da casa. Senhora deputada, no meu entender, pode. O deputado tem liberdade de expressão para se exprimir, tem liberdade de expressão, tem absoluta liberdade de expressão para se exprimir e o julgamento do discurso político não é meu nem de nenhum deputado aqui da Assembleia. Vocês têm noção do que isso significa? Que a extrema direita está legitimando o racismo, a xenofobia e a violência contra nós imigrantes? No parlamento. Isso não te assusta? Isso me assusta muito. Principalmente porque aqui era um país seguro. Aqui era um país receptivo. E a extrema direita dominou mais cadeiras esse ano no parlamento e o discurso de ódio foi liberado. Será que a gente vai ser perseguido e morto um por um por sermos considerados por eles uma raça indigna e inferior? Gente, entendo. Principalmente nós, imigrantes, a gente tem que estar à par da política local que nos previne e nos ajuda a nos defender diante de situações como essa. E defender os direitos humanos é totalmente o oposto de falas como essa. A nossa luta, a luta de todos nós que militamos pelos direitos humanos, pela não categorização das pessoas. E isso significa que todos que ele considera inferiores são passíveis de não terem direitos, de sofrerem violações de direitos humanos. E violências. Afinal, eles são vistos como sub-humanos, como inferiores. Esse discurso só legitima a violência que causou uma série de agressões há um pouco mais de uma semana atrás no Porto e diversos ataques que milhares de imigrantes já sofrem. Meu convite é a reflexão e a luta para que a gente se una, porque se a gente não frear esse discurso de ódio, tudo que a gente vai ver vão ser mais mortes e ataques contra nós. Então não se cale se você já sofreu, se você sofre alguma violação de direitos humanos, seja por discursos racistas, de ódio ou qualquer outra forma de violência, denuncie. O número em caso de emergência de socorro é o 112, que chamará a polícia diretamente. Infelizmente, a probabilidade de você não ser tão bem tratado ainda é grande por falta de preparo, conhecimento e alinhamento com a extrema direita. Mas caso você não se sinta seguro, segura, podem contar também com os canais de apoio como a PAVE, que é o Apoio a Vítimas de Violência, com chamadas gratuitas para o número 106-006. Vou apresentar uma queixa online através de um formulário rápido, no site que eu vou deixar na legenda, da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. Eu convoco a todos a nos unirmos contra a xenofobia, contra o racismo e contra a extrema direita. Contem comigo.